A partir de amanhã, interessados em conseguir uma bolsa do programa Universidade para Todos, podem se candidatar às vagas remanescentes do programa. O prazo vai até 31 de março. As inscrições devem ser feitas somente pelo site prouniportal.mec.gov.br. Só neste primeiro semestre de 2016, foram ofertadas mais de 203 mil bolsas em quase 31 mil cursos superiores. Desde que foi criado, o Prouni já atingiu a marca de 1 milhão e 700 mil bolsas ocupadas.